O comentário é que os menor ralé evoluiu Virou passado na favela o menor ralé O comentário é que os menor ralé evoluiu Tá no cenário canetando porque não desistiu Sonho de vários é fazer o microfone de fuzil Tipo um dicionário, palavrinha doce pra outro nível Tchau pros otário atrasalado, de plantão não me viu Passei voado, meu punho enrola o cabo da Z1000 Pros aliado é obrigado ao apoio que transmitiu Analisaram os fatos, o mundo pra favela sorriu Eu vou buscar correr atrás, realizar vitória Mostrar que o mundo é nosso e nós decide a trajetória Virou passado na favela o menor ralé Exageradamente motor, dinheiro e mulher Eu vou buscar correr atrás, realizar vitória Mostrar que o mundo é nosso e nós decide a trajetória Virou passado na favela o menor ralé Exageradamente motor, dinheiro e mulher Exageradamente motor, dinheiro e mulher Exageradamente pé no chão e muita fé O comentário é que os menor ralé evoluiu Tá no cenário canetando porque não desistiu Sonho de vários é fazer o microfone de fuzil Tipo um dicionário, palavreado se pra outro nível Tchau pros otário atrasalado, de plantão não me viu Passei voado, meu punho enrola o cabo da Z1000 Pros aliado é obrigado ao apoio que transmitiu Analisaram os fatos, o mundo pra favela sorriu Eu vou buscar correr atrás, realizar vitória Mostrar que o mundo é nosso e nós decide a trajetória Virou passado na favela o menor ralé Exageradamente motor, dinheiro e mulher Eu vou buscar correr atrás, realizar vitória Mostrar que o mundo é nosso e nós decide a trajetória Virou passado na favela o menor ralé Exageradamente motor, dinheiro e mulher Exageradamente motor, dinheiro e mulher Exageradamente pé no chão e muita fé Exageradamente motor, dinheiro e mulher 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 Exageradamente motor, dinheiro e mulher